1, 2, 3 1, 2, 3 8 9 10 10 Minutos De luto Pra te dizer Que o meu tempo está passando A noite chora E você não sei Onde está A estrela mora Longe o homem só se esconde A noite chora E você não sei Onde está A estrela mora Onde está A estrela mora A estrela mora A estrela mora